Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Conquista Bloqueada, e hoje temos aqui mais um guia 100% das conquistas 1000G, desse jogo aqui que é o Zombies, Aliens and Guns, esse jogo está custando R$ 22,45 e a publicada é desenvolvida pela Rata Laika Games e Nine Ratones, e vai levar mais ou menos uns 40 minutos até 1 hora para os 1000G, esse é um joguinho bem fácil, você só tem que basicamente zerar o jogo, algumas missões aqui são um pouquinho mais difíceis, outras mais fácil e rápido, beleza? Temos que passar todos aí, iniciando aqui a gente já vai estar num campo de treinamento aí, que seria o tutorial, tá? Você está aprendendo aí a atirar, aprendendo a desviar, entre outras coisas, beleza? Então vai seguindo aí o tutorialzinho aqui que é bem simples, e nisso aqui a gente tem uns objetivos em cada missão, algumas ali é só pegar umas caixinhas tipo essas daqui, outras aí é só você estar se resgatando sobreviventes e tal, então aqui já vai dar aí nossa primeira conquista aí, tem que terminar o tutorial que é um dos níveis, e toma cuidado aí que se caso você morrer, você vai voltar do início da fase, tá? Algumas fases aí podem ser um pouquinho mais tensas de fazer, tem muito inimigo, então aqui sempre que você entrar na fase, vai ter essa setinha aí te mostrando o que você tem que fazer, tá? Como aqui, por exemplo, você tem que resgatar o sobrevivente, e se caso eles morrerem, não vai falhar a missão, tá? E no início aí a gente só utiliza aí a armazinha mais básica, depois a gente já pega umas armas melhores, e essa munição sempre vai recarregar sozinha, tá? Você não vai ficar zerado aqui dessa arma, nem das outras, você esperar um tempo aí que ela vai começar a encher, cuidado aí para ficar até afado, tá? Se juntar muito inimigo em você fácil, você pode acabar morrendo aí, como eu falei, não se preocupe aí com o sobrevivente, que não vai falhar, o objetivo é resgatar ali e chegar em um ponto, tá bem? Aí mais uma conquista, algumas fases aí é bem rapidinho a passar, mas vai ter outro que vai ser bem mais demorado, tá? Mata sempre o máximo de inimigos aí, antes de avançar completamente, senão pode juntar muito e você ficar sem caminho, você pode usar esse dash aí também, se caso você ficar meio enrolado em algum campo, depois já vai começar a vir uns inimigos aí que atira, bem, passamos aí mais uma, nem todas as fases vai dar conquista, tá? Só avisando aí, agora já temos inimigos aí que atira, isso aí já pode ser um pouquinho difícil, atirar todos os inimigos aqui, tem que ter cuidado com esses fogos no chão, eles causam dano, tá? Passamos aí mais uma fase, aí outra conquista, os inimigos que atiram primeiro, Tchau, tchau. 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 Passamos aí outra missão, mais uma conquista aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Passamos aí outra missão. Tchau, tchau. 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 Cuidado por esse caminho aqui que não bate no barril o golfe, o barril ele estoura e coloca muita vida quando estiver bem próximo de ele, mais uma missão concluída temos aqui um digamos um mini boss aí, o boss parece que é aquele inimigo do mapa normal vai tão complicado, mais chato aqui é só isso, voando aí te atrapalhando Vamos pegar aqui uma arma diferente E aí 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 E aí